Existe um fio cirúrgico ideal? Não existe um fio cirúrgico ideal, não existe. Existe uma série de características em que vão se procurar, um fio ou outro vai ter uma prevalência da maioria dessas características que você vai fazer a opção. Mas um fio ideal para tudo não existe. Os cirurgiões têm preferências por fios, né? Assim, eu, por mais que seja multiflamentário, eu sou um entusiasta do vicrio. Eu acho um fio ótimo, mas outros vão ter outras opiniões também. Mas ideal não existe, um fio ideal não existe. O ideal é que ele tenha uma flexibilidade, que você consiga trabalhar esse fio. Então, por exemplo, um fio de aço, ele te limita a esse tipo de coisa. Para dar ponto em externo, ele te limita, né? E que ele seja pouco elástico. Se ele for muito elástico, ele não vai dar atenção prevista para a sua sutura, né? Ele, idealmente, tem que ter uma baixa reatividade, ou seja, o tecido não pode reagir quimicamente ou biologicamente contra o fio. Ele tem que ser estável, com absorção mais lenta, na maioria das vezes. Às vezes, você vai precisar de um fio com absorção mais ligeira. Mas, em termos gerais, ele tem que te dar tempo para a sua pele, o seu tecido, cicatrizar. Tem que ser fácil de esterilizar. Se você tem um fio que é difícil de esterilizar, não adianta nada. O coeficiente de atrito tem que acompanhar a sua sutura. Então, se você pegar, por exemplo, um fio de seda para dar ponto em pele, como aquela imagem que a gente viu antes, o atrito é grande, o arrasto é grande. Por isso que a gente usa o nylon, que ele corre facilmente, né? Força tenso proporcional ao tecido, que se espera dar o ponto, e custo. A gente tem que lembrar disso. Muitos de nós vão trabalhar, aqui, quando saímos da faculdade, eu trabalhei em pronto-socorro, fiz cirurgia geral, dei plantão de cirurgia geral. É triste, às vezes. Você chega lá no pronto-socorro, tem uma lesão de face, você tem um nylon dois zeros para dar o ponto. Isso é custo, né? O país não consegue, às vezes, manter um custo adequado. E você vai ter uma cicatrização pior em virtude do material que você está usando. Ao mesmo tempo, se é dentro do abdômen, você quer usar um PDS, o PDS é um fio caríssimo. Só que ele é ótimo, mas, às vezes, você não tem. Então, tudo tem que ser colocado na balança e trazido para a realidade que a gente atua. Na rede pública, tem que se ter o cuidado seguinte. A gente forma médico. Nos formamos médicos. O nosso cuidado com o paciente, ele tem que ser igual, independente de onde você está trabalhando. Você vai sofrer um pouco com a estrutura. O paciente vai ter uma acomodação pior, você vai ter um material melhor ou pior, tudo bem. Mas o seu cuidado, ele tem que ser o mesmo. A sua mão é a mesma. O seu respeito é o mesmo. Então, não é no SUS eu faço isso e no particular eu faço isso. Não. Você faz a mesma coisa. Às vezes, você está limitado por material. Mas o seu cuidado e a sua atenção tem que ser os mesmos. Nossa medicina está judicializada. Quanto mais a relação médica com o paciente for depletada, pior será para a nossa própria classe. Então, tem que ter esse cuidado. Fazer o melhor que puder sempre. Fazer o melhor que puder sempre.